Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da 5ª rodada do Paranaense 2023. Aqui você acompanha um resumo de tudo o que aconteceu na última rodada do Estadual da Nossa Terra. Segue o líder! Atlético vence mais uma e se isola na liderança do campeonato. Empate heróico! Com gol no fim do jogo, Azuriz empata com Coritiba no Couto Pereira. Atuação de gala! Em partida inspirada de João Anderson, Cianorte vence o Foz do Iguaçu. Clima quente! Em partida com ânimos a flor da pele, Operar e Maringá ficam no empate em Ponta Grossa. Belos dribles, grandes defesas e claro, todos os gols da rodada. Tudo isso agora no Magazine do Paranaense. É isso, vai pintar cruzamento lá do direito. A bola vem por baixo, o Wagner tentou o desvio. Batatinha finaliza e joga pra fora! Jogada inteligente, porque o Wagner deu um bom desvio. Bola cruzada dentro da grande área. O corte do Marcão vai pegar o rebote, a finalização na trave! Solviu o barulho, Patrick! No um contra um, vem o Rio Branco, pedalou pra cima da marcação, brecou, deixou de lado. A finalização bloqueada, sobrou pra Foquinha, finalização na trave! Quase o Rio Branco, tiro zero do placar! Abelô, boa jogada com o Viola, carregou o Viola, finalização, bateu o gol pro goleiro, vem o rebote pra fora! Pelo lado esquerdo e pisou literalmente na bola o Viola, deixando a bola pro Cascavel. A finalização de longe, a defesaça do goleiro, Patrick! Experimentou na meia esquerda. No campeonato paranaense, bateu carteira, vem o time do Cascavel, finalização na trave! Veio de novo, pra chegar, Fandinho, vai botar o corpo na frente da marcação e tira o perigo! Veja de novo o vacilo do setor defensivo do time do Rio Branco. Vamos lá, segue, segue o time do Cascavel. Bola pro Wagner, de fora da área, finalização, pro gol, pro gol, pro gol! Gol, gol do Cascavel! Wagner! A equipe de São José dos Pinhais ainda tem a posse de bola, tentativa de passe aqui pro Thiago Primão. São Joséense deu sorte, a bola rebateu, bola enfiada dentro da área, finalização! GOOOOOOOL! 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 É do São José! GOOOOOOOL! Carrega por dentro com a perna esquerda, faz o cruzamento pro Pablo, atenção, pode ser um empate! GOOOOOOOL! 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 E o equipe da Atlético da Lana Ilse... GOOOOOOOL! Faz a festa! Torcida do Furacão! Abre essa bola pro Thiago Primão ali na ponta esquerda. E o São Joséense ataca pelo lado esquerdo na grande área, o passe teve o desvio no meio do caminho, é contra! GOOOOOOOL! 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 É do São Joséense! Faz a festa! Torcida do azulão! Aí na finalização de cabeça ali do Zé Ivaldo A bola toca na trave Aí o Canóbio recupera aqui na ponta esquerda Traz pra linha de fundo, passe pra trás Atenção, olha o gol 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 É do Atlético Faz a festa Aí o Canóbio dá uma fatiada na bola Vira pro Tomas Coelho Ele traz pra perna direita, vai pra finalização Gol, aço Gol Gol É do Atlético Segundo escanteio seguido Aí o segundo escanteio, bola alçada no alto O cabeceio pra fora Um desvio de novo na primeira trave O cabeceio passa aqui, passa perto de novo Levantou o Hulk É o Zé Norte Já se mandou Raul Lançamento à frente, versão de jogo Foi legal Pedalou pra cima Luiz Fernando Defesa Passa na sobra de bola O João Anderson O João Anderson Mandou pro fundo do Barbante E rapaz E rapaz Perdeu Vacilou Já se mandou Raul Olha o contra-golpe É dois É dois Vem pra cima o Zé Norte Tocou Pro Luiz Fernando Tem pra você o replay do lance A linda roubada de bola do Raul Ele falou Vai Luiz Fernando Faz E vem pro abraço Corre muito Pé na bola Bate forte Esse é o futebol de Zé Norte O Alexandre Galo já fez todas as alterações no jogo Acho que até mesmo no intervalo Ali da partida na direita Toca a bola aqui atrás Olha o João Anderson de cabeça a cabeça Na sobra Amplia o Leão do Vale Olha aí pra você O jogador arrisca né O jogador olha lá Olha aí Vem pra cima Se mandou Zé Norte Quem sabe agora mais um Tocou pro Rio Inacreditável Inacreditável O Rio Perdeu Praticamente Com o gol aberto Abertura de jogo aqui na direita Com camisa 7 Cauã Cauã Pra lá e pra cá Bagunçou Olha o Cauã De novo Intentativa mais uma vez O drible Tocou Chute Ser feliz com essa bela finalização Levou pra linha de fundo Chute enganou O goleirão Neto De novo pra você rever o lance E aí consegue diminuir Foz o gol de honra no jogo Foz do Iguaçu Vem o Leão do Vale Pra cima Rian Que tapa pro João Anderson Sai o cara Tentativa do drible João Anderson perde o gol Normal que um agarra Agarra na área Levantamento Quem sobe Bola com o Aleph Manga Segunda bola é dele Pode dar no gol Aleph Manga Fabrício A sobra do Vitor Luiz Ele olha Cruza Meia altura Pingo Rolou na esquerda Por baixo Vieira Gol Do Azuris Vieira Camisa número 9 A bola por baixo Que veio do Carlos Júnior O Vieira desviou A primeira O Muralha pegou A segunda Praticamente Indefensável Acabou lá na área Bruno Gomes Tá por ali Tá também o Jesus Bola de canhota Gol Bolaço Gol Do coxa Vitor Luiz Espetacular Um balaço De perna canhota De canhota Vitor Fabrício A sobra Gol Gol É do coxa Caio Camisa número 37 Igor Gular Por dentro Bola pro Oia Pode dar daí Oia Alex Muralha Equipe do Azuris Toma o tranco Do Nathan Mendes Faz a linha finta Levantamento a grande área Bola passa por todo mundo Gol 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 Do Azuris Igor Gular De camisa número 17 Mais atrás Mais atrás rola o Bernardo Bola fechada Gol Fantasma é gol do Operário Jonathan Costa Vem para ataque a equipe do Maringá em velocidade Robertinho vai de hora, cruzou Epitão e bate não Chegada da equipe do Operário Cara a cara com o goleiro, toca por cima Para fora E vem Maringá Vem Dogão Tentativa na jogada, bola enfiada, cruzamento Vai pintar um empate Gol Gol do Dogão do Maringá Bruno Lápis Vem o ataque do Operário Chegada pelo lado esquerdo, cruzamento no segundo Palma, pintar o segundo Gol 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 Do Operário É do Fantasma Vai botar na área essa bola O Maringá Bola está viva Vem o chute No bate, bate, bate O empate Gol Gol Do Maringá No último segundo de jogo O Dogão empata Olha a bola para a direita Vem chegando outra vez Lagoa, cruzamento É bom de cabeça E saltou um pouquinho antes Ela veio no primeiro pau Ele dá aquela Sabe aquele gato? Ele vai para frente e para trás Vai para cima da marcação Entortou Bateu para o gol Espalma Jefferson Tive a repetição aí Muito bem o Vitor Daniel E a bola tinha endereço E entraram o ângulo De mal trocada O Jefferson foi muito bem Aí veio o João Paulo Tentou enfiar da grande bola Pitou primeiro Para fora E o Pão fez direitinho Bateu de prima Porque chegava a marcação E ele bateu para tirar do Jefferson mesmo Enfiada de bola do João Paulo Ele bateu cruzado para fazer Só que ela saiu Errou o alvo Tiro de meta para o Arucou Que se livrou de tomar o primeiro agora Londrina tenta sair na esquerda Velocidade De novo com o Vitor Vem para cima da marcação Do Renan Fonseca Entortou Levou Vai bater? Não Agora vai Por baixo Outra vez o Jefferson bem Ele deixa o Renan Fonseca na saudade E bate Apareceu quatro Juntos para o gol Pegou o goleiro Saulo faz a defesa É o volante chegou E soltou a mamona Bola vem na esquerda Chute para o gol Uma bomba Pegou o Saulo outra vez Bola voltou para ele Meteu na área Pitou Salvou o Saulo Chegou inteiro na bola Que jogadaça Que fez o Tales E foi uma pressão danada Primeiro chute Ali do Bebel O goleiro salva Duas defesaças do Saulo Olha essa daí Tem que fazer esse gol Centroavante A gente falou tanto Que ele não recebeu nenhuma bola Brigou Atrapalhou a saída de bola Do Londrina Essa é a bola Que o atacante sonha O gol mais bonito da rodada Foi de coenjo Do Atlético Aos 40 minutos do segundo tempo Quando o jogo já se encaminhava Para o empate O ponto argentino cortou para o meio E mandou na gaveta Golaço que garantiu mais uma vitória Do furacão no campeonato A defesa da rodada Vai para Jefferson do Aruco O goleiro se esticou todo E de mão trocada Espalmou para fora Belíssima defesa Que garantiu o empate Na partida O drible da rodada Ficou com Vitor Bueno O meia do Atlético Recebeu a bola Viu o marcador se aproximando E com muita categoria Deu uma linda caneta Que drible maravilhoso De Vitor Bueno O jogador mais valioso da rodada Foi João Anderson do Cianorte O atacante marcou dois gols Na importante vitória do clube Diante do Foz do Iguaçu Parabéns João Anderson Você foi o jogador mais valioso Desta quinta rodada E assim ficou a classificação Do Paranaense Depois de cinco jogos disputados Para cada equipe E por hoje é só No nosso Magazine da Rodada 5 Do Campeonato Paranaense Nos vemos na próxima . . Abertura